Olá Filipe, bem-vindo ao In Music em Casa. Olá Miquel, obrigado pelo convite. Como é que foi o teu início na música? Bem, o meu início, tal como a grande maioria dos instrumentistas de soprano neste país, foi numa banda filarmónica. Na altura, eu tinha mudado há poucos anos para a vestiaria, ao pedal que passa, e os meus pais acharam-me boa ideia ou experimentar qualquer coisa diferente. E como tínhamos lá uma filarmónica, eles já sabiam que tinha alguma reputação, afinal de contas a filarmónica da Vestiria é responsável por muitos músicos, muitos músicos neste país, não é? Aquela zona toda. E então, pronto, como eles tinham boas relações com a Terra, inscreveram-me e, olha, comecei assim, o percurso, de forma muito natural. Também não tinha antecedentes na música, não é? Portanto, foi só mesmo experimentar. O que é que chamou a atenção para este momento? Olha, muito sinceramente, eu não tenho daquelas histórias que muita gente tem, pá, que experimentam em instrumento ou ouvem e fica logo bem apaixonado e não sei o quê. Não tenho nada disso. Na verdade, foram os meus pais que me ajudaram a escolher, porque eu na altura, pá, lá está, como já disse, não tinha, não tenho familiares músicos, nem nada que se pareça, também não conhecia muito do mundo, não é? Da música. E os meus pais, pá, sempre gostaram do saxofone. Por acaso, um dos nossos vizinhos lá na Vestiria era o professor de saxofone da filarmónica na altura. E pronto, pá, decidimos experimentar. Experimentámos, pelos vistos gostei, e foi sempre, sempre caminhando, pá, nunca quis mudar, nunca quis experimentar outros instrumentos, a coisa foi sempre encaminhando-se de uma maneira muito natural e pronto, e foi assim. E quando é que deixaste ver a música como um passatempo, digamos? Ui, boa pergunta. Pá, sabes que nós quando somos crianças temos sempre aqueles sonhos, não é? Queremos ser médicos e astronautas e fazer alguma coisa. Eu acho que, pá, assim, eu não consigo dar um momento que tenha sido decisivo. Eu sei que na altura em que estava no terceiro ciclo, portanto entre o sétimo e o nono ano, já tinha a certeza que queria seguir a música, até porque eu, pá, sete meses dos meus pais para ir para uma escola profissional na altura, que todos os meus amigos estavam a ir, ou para a Espinha, ou para a Covilhã. Eles acabaram por não me deixar ir, mas eu nessa altura já tinha isso em mente. É pá, e suponho que tenha sido... Enfim, eu comecei a fazer concurso e a participar em masterclass relativamente novo, portanto o meu primeiro concurso foi quando eu tinha 12 anos. O primeiro estágio também foi por volta dessa altura. Pá, e as coisas sempre foram ocorrendo bem, ok. Sempre trabalhei bastante, não é? Mas as coisas sempre foram ocorrendo com muita naturalidade e comecei a querer cada vez mais e a perceber cada vez melhor que poderia ser de facto uma via. Os meus pais também sempre me influenciaram bastante e sempre me apoiaram para eu continuar e para eu tentar ter sucesso nisto, não é? Portanto, acho que foi todo o caminho, percebes, que foi dando até isto, não é? Não houve assim aquele momento decisivo que alguns têm. E que tinhas, por exemplo, tinhas o CD, um CD, imaginavas-te um dia a gravar um CD? É pá, não. Não, pá, não. É assim, eu por acaso as minhas influências de sempre, pá, é malta como a Sérgio Carolina, por exemplo, que é vizinho dos meus pais, os pais dele são vizinhos dos meus pais. Pá, sempre foi uma grande influência, não é? E sempre o vi a fazer montes de projetos e montes de concertos e dissens e tudo mais. O Mário Marcos também foi uma grande influência porque foi o meu professor de conservatório e lá está, também é amigo do Sérgio e eles trabalham muito juntos. E eu a fazer esse CD, pá, na verdade nunca, nunca tinha pensado muito nisso no percurso. Eu pensava mais em fazer projetos. O que eu queria mesmo era fazer projetos com malta, era tocar, era, pá, no fundo fazer um bocado aquilo que o Mário, que o Sérgio e que essa malta toda da minha terra e que eu tinha como referência e fazia, não é? Agora o disco, o disco foi muito mais tarde, muito mais. E demorei muito tempo a conceber o disco em si. Foram vários anos, na verdade. E quando é que começou essa, esse pensamento de fazer um disco? Como é que surge? Ah, isto foi, assim, eu já queria fazer um disco desde os tempos de universidade, ok? Eu estava para aí, se calhar, no segundo ano, no terceiro ano, para aí e já imaginava, ok, eu qualquer dia quero fazer um disco e imaginava que fosse de obras do reportário de saxofone, foi a primeira ideia, não é? Saxofone e piano, um clássico. Só que, pá, as ideias quando não são assim, eu acho que quando as ideias não são mesmo aquilo que tu queres, elas acabam por desaparecer ou mudar para outra coisa qualquer. Tanto que, passado, se calhar, dois anos, o objetivo, não, era fazer um CD com música escrita de propósito para mim. Mas, passado uns anos, acabei por esquecer isso também, percebes? Portanto, a coisa foi mudando, porque eu também fui descobrindo e fui afunilando um bocado o meu percurso na música, ok? Quando estamos na universidade, obviamente que estudamos, temos que estudar os clássicos, acho que é muito importante desenvolver a nossa técnica, para quem é música da orquestra, obviamente tocar muitos certos, muitos certos, fazer concursos, não é? Para quem tem essa ambição. Portanto, acho que a necessidade serve para isso. Mas depois fui fazendo o trabalho de afunilar cada vez mais e descobrindo paixões que foram aparecendo, no fundo, e depois foram culminar nesse... no disco, vá. Claro que o disco depois também tem a sua própria história, não é? Vem de toda uma investigação, não é? Mas, portanto, ideia de disco já tenho desde a universidade, mas demorei, de facto, muito tempo até perceber, de facto, o que é que eu queria gravar, o que é que eu acho que possa ser importante gravar. Porque fazer um disco por fazer também não me diz nada, ok? Estar só a pedir obras a compositores, só para ter obras novas, das duas ou uma, ou são compositores que eu, de facto, respeito muito e que me identifico, isso é o mais importante, que eu me identifico com a música deles, ou então também não vejo, ponto de vista, em fazê-lo. É para aí gravar obras do reportado de saxofone, quer dizer, isso é uma coisa que já está mais que batida, não é? A malta que fez isso, e muitíssimo bem, mesmo, pá, não achei que fosse adiantar nada eu fazer algo do género, pá, portanto, foi, é pá, tentar afunilar um bocado e ir descobrindo. E qual foi o conceito, a conclusão que chegaste para o teu CD? Bem, então, nisto temos que recuar um bocado, até 2019, se não estou em erro, que foi quando eu comecei esta investigação. Isto veio tudo de uma investigação, o disco. Eu, em 2019, tinha começado a fazer recitais. Aliás, antes disso, calma, temos que recuar um bocadinho, ainda mais. Sim, pá, toda uma história, percebes, porque, pá, fiz o percurso normal de músico heredito, pá, conservatório, universidade, concursos, masterclasses, pá, essa cena toda, e que me fez muito bem, sem dúvida. Mas depois, em 2015, ou 2016, já o lembro bem, fui ter com um professor de composição da Superior de Lisboa, o José Luís Ferreira, porque gostava de tocar uma peça com ele, uma peça para saxofone e eletrónica, que na altura era o saxo-blue do Jorge Peixinho, que está gravado no Dispo, e que, pá, eu já conhecia a peça, gostava imenso, o meu professor de saxofone, o José Massarrão, tinha-me sempre a encorajar, é pá, quando é que tocas isso, e não sei o que, não sei lá, pá. Fui falar com ele no final do ano letivo, com o José Luís, pá, ele disse-me, olha, estás assim tão interessado em eletrónica? Pó, ando vou começar um novo projeto aqui, eu na altura ainda estava a fazer o meu mestrado, vou começar um novo projeto aqui, um laboratório de musica mista, não sei o quê, pá, venho ter comigo em setembro, e falamos disso. E pronto, pá, fui ter com ele, ele estava a começar, uma turma pequena, o laboratório de musica mista, o objetivo dele era romper com tudo o que era standard na nossa cabeça em relação ao nosso instrumento e em relação à música, pá, era expor-nos totalmente a um buraco sem fundo, no fundo, tínhamos que improvisar ali, tínhamos que trabalhar com a eletrónica em tempo real e tudo mais. Portanto, foi aí que eu descobri este fascínio brutal que eu tenho com a eletrónica em tempo real, com a programação e tudo mais, com a programação musical. E isto, levando então ao resto, em 2019, começar a fazer recitais e a tocar o saxo do Jorge Peixinho, com a eletrónica, tinha um compositor que ia fazer isso comigo, até tinha sido ele a convidar-me para fazer os recitais. O problema é que ele teve um azar e a duas semanas do concerto teve que dizer que não podia ir. Já não é bom. Não é bom. Não é nada bom e eu estava, bem, o que é que eu vou fazer agora? Porque ele é que estava a tratar da parte da eletrónica toda, não é? E o que é que vai acontecer? É pá, na altura, como eu já sabia mexer na eletrónica, já sabia os contornos gerais dos programas todos que ele usava e não sei o quê, pensei, bom, eu consigo fazer isto, eu tenho meios para fazer isto, tenho controladores de media, etc., e pedaleira. Tenho meios para fazer isto, não vou fazer o concerto sozinho. Dei uma volta brutal à programação, fiz com que desse para eu ser autónomo, ok? Porque na altura, convém que eu explique isto, mas na altura a peça precisava de alguém fazer um babysitting, no fundo, portanto, consegui contornar isso, e pronto, e fiz o recital sozinho. Depois, e isto indiretamente à parte da minha investigação, existe um grupo de peças, que foi escrito ali, pelo menos para saxofone, entre os anos 70 e os anos 90, que foi escrito para instrumento e dispositivo eletroacústico. Normalmente, quando vemos dispositivos eletroacústicos, é meter um play e aquilo sai da coluna e tu acompanhas a eletrónica, não é? É assim, a peça para instrumento e tape é super comum, não é? Mas tens outros dispositivos eletroacústicos que te permitem fazer eletrónica em tempo real, quando são os delays de fita, por exemplo, com aquelas bobinas grandes, são câmeras de eco, são filtros de voltagem, para essas coisas todas. E isso, na segunda metade do século XX, estava a bombar completamente. O problema é que tens a transição para o digital. Não é um problema, na verdade, porque a transição para o digital veio a agilizar muita coisa, até porque as máquinas são grandes, não é? É complicado mexer naquilo tudo. Mas o que é certo é que as máquinas ficaram obsoletas, deixaram de ser usadas e de repente tens um reportório enorme que deixou de ser tocado. Desapareceu do mapa totalmente. A peça do Jorge Peixinho, por exemplo, não chegou a ser editada, foi gravada apenas por uma pessoa, o Daniel Kiansy, que na verdade até foi responsável por muitas das encomendas dessas obras para saxofone e dispositivo eletroacústico. E, portanto, na altura em que eu fiz o recital, e que eu comecei a perceber que se calhar até conseguia fazer isto sozinho, esta coisa da eletrónica, comecei a pensar, epá, nós temos tantas peças do nosso reportório que sobreviveram a centenas de anos, continuam a ser tocadas, tens desde a idade média, o barroco, o classicismo, todos os períodos da história têm montes do reportório disponível para nós, e tens peças com 50 anos, ninguém sabe delas. E atenção, estamos a falar de grandes compositores, quer dizer, Jorge Peixinho é um dos grandes compositores do século XX, de portugueses, mesmo um dos grandes, não é? Portanto, não deverá ser pela falta de qualidade dos mesmos, obviamente. O que é certo é que desapareceu. E isto porquê? Porque não há gravações. Se as partiduras não estão editadas, se as máquinas também estão desaparecidas, então não há possibilidade, não é? E só para ver, a peça do Jorge Peixinho é para o Sacos Afonso em câmara de eco, uma câmara de eco, aquela específica, porque o pé daquela, corre a 100 mil anos, em segunda mão custa mais de mil euros. Ah, pois. Portanto, quem é que é a pessoa que, para recuperar a peça, vai fazer isso? Vai comprar aquilo. Portanto, temos de facto... Diz? Que o fizeste-o. Eu fiz, mais ou menos, eu fiz updates, e isto era para aí que eu ia a seguir, que é... Não, não, tudo bem. Felizmente, há um compositor português, o António de Sousa Dias, grande compositor, música, audiovisuais, pá, incrível. Ele fez o trabalho de converter a Corga C500 para computadores. Portanto, transição do mundo analógico para o digital. É o que na comunidade científica chamam de recasting. Ok? Fazer essa transformação. É um dos métodos de preservação que, pronto, que se está a encontrar para resolver, tentar resolver este problema. ele já tinha feito esse trabalho para o Jemma Sarrão tocar a peça. Isto em 2001 ou 2002. Ah, eu quando a fui tocar, quando toquei a primeira vez, e eu lembro-me que a toquei com o José Luís Ferreira há uma data de anos, foi com esse mesmo programa, do António, na altura já levou alguns apodades, e depois usei outra vez o programa nestes recitais que fiz. Bem, como eu tinha conhecimento desse tipo de programação, comecei a fazer updates, 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 e comecei, isto é o mais importante, não é? Comecei à procura de mais reportório, porque aquela peça não deveria ser certamente a única a desaparecer, não é? Pensava eu na altura, e pensei bem, comecei a pedir CDs emprestados, não sei o quê, comecei a ver o que o Daniel Quentes gravou e tal, a maioria das coisas dessas antigas estão só em vinil, ninguém sabe onde está, ok? Encontras às vezes, com sorte, em segunda mão. E estava à procura de peças e de discos, e na altura falei com o Albert Rock, que tinha alguns desses discos, e eu a falar-lhe das dificuldades em encontrar o reportório, porque de facto não estava a encontrar nada, e quando eu via um CD, saxofone e dispositivo eletroacústico, não fazia a menor ideia se era para uma máquina dessas ou se era só carregando o play. E não havia documentação nenhuma. E o Albert Rock, pois, sabe, pronto, é assim que funciona, é investigação, não sei o quê, e eu, olha, se calhar vou mesmo chamar isto de uma investigação, vou oficializar a coisa, não é? E então comecei, pronto, é de facto uma investigação sobre a preservação do reportório para saxofone e eletrónica em tempo real. Mas pronto, encontrei depois mais obras, algumas até para saxofone e câmera de eco, encontrei obras para filtros de voltagem, obras para dispositivos eletroacústicos, alguns sem nome, eles simplesmente misturavam lá coisas, não há documentação sobre isso. Encontrei muitas, pá, aí eu pensei, bom, ok, então se calhar isto, aqui há um caminho, não é? Dentro de todo o trabalho de afunilamento que eu tenho andado a fazer ao longo dos anos, este será um caminho, porque de facto acho que é pertinente e acho que faz sentido tentar recuperar estas peças e metê-las outra vez disponíveis e fazer com que outras pessoas se interessem e que as toquem. Portanto, comecei, comecei a fazer a programação, comecei a fazer recitais, em 2019 cheguei a fazer também uma residência artística no Oculto da Ajuda em Lisboa para trabalhar o repertório para dar o concerto de, enfim, o primeiro concerto oficial do projeto de investigação. e pronto, e depois pensei, ok, já temos este trabalho feito, só que isto não chega, tem que haver gravação disto, porque senão ninguém vai saber, as pessoas vão continuar sem saber que elas existem. Pá, agarrei em algo, fiz uma seleção das peças, concorri aos apoios da GDA e pronto, e felizmente fiquei com uma das bolsas e pronto, e foi gravar depois, a seguir. Mas foi, pronto, foi, desculpa esta explicação toda, mas de facto o disco em si, é impossível falar só no disco, ok, porque há montes de história por trás. Pois foram as maiores dificuldades na gravação desse disco. maiores dificuldades. O reportador talvez não. Sim, é assim, não é que ele seja difícil em termos de técnica de dedos, tem outras dificuldades técnicas, uma delas é o facto de ser muito cansativo, ok, o sax blue são 15 minutos, 16 minutos vá sempre a tocar, com o registro de quatro oitavas, com multifónicos, com frases gigantescas, tens que suster porque tens que alimentar uma máquina, quando estás a tocar este reportório para o eletrónico em tempo real, tens que pensar que estás a alimentar uma máquina que depois vai responder ao que tu fazes, não é? Portanto, o cansaço é definitivamente uma das, foi definitivamente uma das coisas que, uma das maiores dificuldades. a outra foi, não é tanto na parte técnica, é mais uma questão de insegurança minha, e também que também está relacionada com a natureza do projeto, é que há mesmo pouca documentação sobre estas peças, eu gravei algumas das peças sem ter gravações ao lado, foi o trabalho de agarrar na partitura, analisar o mais que posso e depois construir peça a peça. Não havia gravações, não havia coisas escritas na partitura, não havia notas de programa e também não havia compositores para contactar. Portanto, esse foi o grande desafio de gravar o disco, é que para, se é para um concerto, ok, eu posso ir experimentando, concerto a concerto, mas como é para gravar um disco eu tenho que pensar, ok, isto tem que ser a melhor versão possível, tenho que ser, tenho que tentar que seja a versão mais fidedigna possível. E mesmo assim, posso dizer que não consegui, porque um mês mais tarde voltei a gravar uma das peças e não tem nada a ver com o disco. Mudei logo várias coisas. Mas pronto, isso faz parte do processo de evolução do repertório e do próprio músico e é assim que deve ser, nós não podemos estar agarrados a ideias fixas de interpretação, não é? pelo menos neste tipo de música, claro. E pronto, e essa foi, talvez tenha sido mesmo a dificuldade, foi, o que é que eu quero ouvir? Porque, será que isto é mesmo aquilo que o compositor queria? Será que é assim que é suposto soar? Porque depois basta rodar-se um bocadinho, nada, um parâmetro e já sou a diferente, totalmente diferente. Então, onde é que nós queremos, onde é que nós nos queremos situar? Acho que essa foi mesmo a maior dificuldade. E quais são as tuas expectativas nos seres dessas que as pessoas que oito? Sim, é pá, é assim, eu a maior expectativa que eu tenho, é assim, se gostam ou não, isso aí é com elas. Não tenho qualquer tipo de ilusão em relação a isso, até porque a verdade é que eu estou a fazer música de nicho. Não posso enganar, deixar enganar com isso. Há muita gente que não vai gostar do tipo de música que lá está. Mas o meu objetivo também não é esse. O meu objetivo é, sempre foi e é, ter este reportório no fundo renascido. Ok? Voltá-lo a trazer cá para cima, fazer com que mais saxofonistas possam tocá-lo e com o disco servir de, vá, uma referência. Não, obviamente não tem que o seguir, não é? Podem ter as suas, devem ter as suas interpretações, mas é pelo menos uma referência, ok? E fica marcado, também no âmbito da investigação, não é? É importante que esteja ali um marco, ok? Do trabalho todo que foi desenvolvido até agora, porque ainda há muito trabalho que eu tenho para fazer sobre isto, mas é um marco. Portanto, expectativas, gostem, não gostem, está-se bem? eu espero que sim, obviamente, mas de facto não é música, não é música mais fácil do mundo de ouvir, embora as peças sejam todas bastante melodiosas, pá, não há nada de, pá, não é aquela música contemporânea pesada, percebes? Sim, sim. Portanto, ouve-se bastante bem, mas, mas de facto, é, é, é servir de marco e a difundir ao máximo as peças, ok? É esse o grande objetivo e a grande expectativa é que daqui a uns tempos possa ter alguém a dizer-me olha, eu gostava de tocar esta peça, pá, podes passar os materiais, não sei o quê, pá, e eu, olha, vai, força. E já tens em mente um segundo disco? É pá, eu tenho em mente muita coisa. Tenho, tenho algumas ideias, eu gostava de, e isso é uma coisa que até já tenho falado, se calhar até já tenho começado de certa forma, mas que tenho falado com o João Dionísio, que foi quem gravou o meu disco, não é? E a Lívia Duque, que desde já agradeço também, se eles depois forem ver a nossa entrevista, e que fizeram um excelente trabalho, diga-se de passagem, mesmo, porque não é fácil gravar isto. Mas, mas sim, já está mais ou menos a palavrar o monográfico do João Claude Ricé, que lá está, também não são peças muito tocadas, cá em Portugal pelo menos não é muito, e ele tem seis obras para saxofone e eletrónica por aí espalhadas, e acho que seria interessante reunir tudo e fazer uma versão da cena. Depois, é pá, tenho mais ideias, gostava de fazer um disco de música acusmática só, feita por mim, composta por mim, tenho ideias para projetos que depois poderão dar em discos, pá. Portanto, é... Mas este foi só o que conheceu? É só o que conheceu? Foi, sim, sim, pá, definitivamente, definitivamente, assim, a prioridade obviamente não é gravar o disco, mas se tiver um projeto que eu acho que vale a pena, então, isso eu acho que seja pertinente, então sim, vai, dentro daquilo que eu puder, vai acontecer. O do Ricé, talvez seja o próximo. Talvez, ainda estou a pensar se realmente faz sentido, porque lá está, acho que só vale a pena gravar qualquer coisa se faz sentido. Para mim, se para mim faz sentido, pá, se me diz alguma coisa, tudo bem, então, vamos a isso. Mas pronto, é um compositor que eu adoro, na verdade, adoro a música dele, a música do saxofone, já toquei várias obras dele, pá, e é fixe, adoro mesmo. E tens, assim, algumas apresentações do CD, em vista? Bem, é complicado nesta altura, não é? Sim, sim, este disco, na verdade, já era para ter saído há mais tempo, foi adiado por causa dos sucessivos confinamentos, não é? E, portanto, eu tive concertos adiados também. Portanto, ele, o disco, nesta primeira fase, e esta primeira fase vai durar até setembro, outubro, não é? Mas numa primeira fase vai ser só online, vai sair nas plataformas digitais, mas obviamente vai estar disponível para venda em formato físico, claro, mas será só aí. Também vou ter uma participação no Festival Internacional de Saxophones de Palmela, onde vou, onde estou a tocar uma das peças do disco, lá está, uma das peças do disco e outra do Risse, se calhar já é para parar no próximo episódio. Portanto, nesta primeira fase vai ser só online. Depois, já tenho o concerto marcado, sim, em outubro vou tocar em Alcobaça, e à partida vai ser o primeiro concerto de apresentação do disco. Eu depois quero fazer mais alguns, tenho ainda um por remarcar em Setúbal, tenho alguns planos, vai gostar de ir às universidades, por exemplo, apresentar o disco, porque gostava de ir ao estrangeiro, claro, mas vou guardar isso, decidi guardar isso para a próxima temporada, porque agora as salas estão concentradíssimas em remarcar concertos e está a ser mesmo muito difícil de o fazer, até porque estamos neste momento com uma ameaça de fecha outra vez, não é? O mercado está a aumentar. Portanto, decidi adiar um bocadinho e fazer em, enfim, por etapas, no fundo, acho que é o mais correto. Porque eu te agradeço por todo o convite, acho que explicaste muito bem o teu projeto. Eu espero que sim, tenho medo de me ter atropelado um bocado as coisas. Mas obrigado eu, obrigado eu pelo convite e por todo o trabalho que tens desenvolvido no Indie Music, é fantástico, é super importante, não só para a região de Leiria, não é? que está em crescimento mas também para o país, para os nossos músicos. Portanto, parabéns por isso tudo e obrigado. E vamos, vamos, ansioso para ouvi-lo também. Ansioso para ver. Claro, irás receber um, com certeza. Obrigado, obrigado. Obrigado, Miquel. Obrigado.